Alô meus amigos, minhas amigas, canal Vim Verde Perto Muito obrigado por vocês estarem aí com a gente em mais um vídeo Canal Vim Verde Perto em loco para trazer histórias Para você que acompanha o canal, você viu aí em vídeos passados que nós contamos a história da Gurgel E hoje nós vamos contar mais uma história, mais um pedacinho da indústria automobilística brasileira Nós estamos aqui no aeroporto estadual da cidade de São Carlos E por que que vamos fazer um vídeo falando da indústria automobilística e a gente está no aeroporto? Porque aqui gente, esse terreno, esse móvel onde hoje aqui tem o aeroporto na cidade de São Carlos Ele tem um nome E esse personagem, esse nome, ele foi o cara que também é um realizador E foi um cara que também fez acontecer Meus amigos, trago para vocês hoje a figura do seu Mário Pereira Lopes Esse daqui, o nome do seu Mário Aqui, homenageado, eternizado no aeroporto da cidade de São Carlos O seu Mário Pereira Lopes Como a gente pode acompanhar aqui nas imagens do canal Vim Verde Perto Veja lá meus amigos, estamos aqui Seu Mário Pereira Lopes Essa figura Que também fez parte da indústria automobilística brasileira E mais um cara Que fez acontecer aqui no Brasil Seu Mário Pereira Lopes É o fundador da CBT CBT Você já ouviu falar da CBT? É A Companhia Brasileira de Tratores E nós vamos falar um pouco dela hoje Da indústria brasileira Dos tratores brasileiros Que fizeram história Nos campos aqui do Brasil E nós estamos aqui no aeroporto Porque aqui, onde é o terreno do aeroporto Que começou a fábrica da CBT Ela era aqui Nesse espaço A torre lá na frente Quero agradecer Moça da segurança Veio aqui conversar comigo E gentilmente eu pedi autorização para ela E ela disse que aqui fora Nós podemos fazer imagens Esqueci de perguntar o nome dela Mas muito gentil Muito simpática Nos permitiu Que fizéssemos imagens Só que aqui Só ficou o aeroporto Eu vi algumas fotos Talvez tenha ainda um hangar aqui Por que o hangar da CBT? O hangar da CBT Porque a CBT Também Ousou Alçar novos voos Não só de fabricar tratores utilitários Implementos agrícolas Como também Tentou entrar aí na indústria Dos aviões Fabricar aviões Mas aqui Hoje Só tem o terreno Não temos mais vestígios Tudo é um prédio moderno Onde está o aeroporto Mas O seu Mário Construiu outro prédio Existe um outro edifício Além desse Onde a CBT também funcionou E Nós vamos lá Para mostrar o prédio Para vocês Se a gente tiver um pouquinho de sorte Vamos lá então Ver de perto Muito bem meus amigos Uma vez o meu amigo Pedro Me falou Que ele trabalhou num sítio Ele fazia vários serviços Num sítio Ou numa fazenda E lá na fazenda Tinha um negócio Que ele francamente Não gostava muito Que era O trator CBT Foi o Pedro Que me falou isso Então Desde então Moveu aí A curiosidade Da gente Conhecer um pouco Da história Né Da CBT Eu me lembro bem Que quando eu era Menino Eu passava aqui Nós estamos bem Nas margens da Rodovia Washington Luiz Aqui na cidade de Batec Entre São Carlos E Araraquara São Carlos para cá E Araraquara para lá Aqui no sentido De São Carlos E eu sempre passava Diante dessa construção E eu imaginava O que que poderia ser Isso aqui Uma construção grande Vai até lá na frente Aqui funcionava A fundição Da CBT Da Companhia Brasileira De Tratores Quero mostrar para vocês O tamanho Desse prédio Eu passava aqui Na Washington Luiz Ainda menino Eu ia para Araraquara De ônibus Passar férias Lá na casa Da minha tia Rita Meu tio Marcos Meu primo Henrique Francisco Abraço saudades de vocês E eu passava por aqui E eu notava Essa grande construção Né Que não tinha Uma identificação E depois Que o Pedro me disse O meu amigo Pedro Disse Do CBT Aí um dia Eu soube Fiquei sabendo Pesquisando Que aqui é o prédio Da fundição Da CBT Da Companhia Brasileira De Tratores É uma propriedade Particular Né Tá aqui a placa Não pode entrar Não temos autorização Para entrar Então nós vamos gravar Daqui de fora Eu larguei a Terezona Lá em cima Lá na frente Lá Então a gente vai A gente percebe Que o prédio recebe Aqui alguns cuidados Algumas melhorias Né Estão cuidando aqui Do jardim Tem um túnel lá embaixo Eu vou tentar mostrar Um túnel que dá acesso Para uma estrada de terra Que passa bem embaixo Da fábrica Né Propriedade particular A gente respeita A gente não entra Olha lá o tamanho Dessa obra A CBT Fundada pelo Seu Mário Pereira Lopes No dia 1º de setembro De 1959 E aquilo alterou Até o ano De 1995 No início A CBT Na década de 50 Na década de 60 O Brasil Um país agrícola Né Ela vinha Ela via esse crescimento Essa necessidade Né Da Produção de máquinas agrícolas E ela Ela começou a produzir Sobre licença Da empresa norte-americana Oliver Tratores Para o Brasil Naquela época O presidente Juscelino Kobichek Ele dava incentivos Para que A indústria automobilística Brasileira Se desenvolvesse Aqui no Brasil A pequena frota Brasileira Ainda constituída De veículos Importados Começava a perder Espaço Para os veículos Nacionais E Há não muito tempo Depois A CBT Já se desmembrou Da Oliver E lançou A sua própria marca De tratores Né A companhia brasileira De tratores A CBT Que deixou de operar Em 1995 Né Ela produziu peças Também Para Outras marcas De tratores Produziu peças Para caminhões Né A CBT Produziu diversos Né Modelos de tratores O CBT 10-120 10-90 O modelo 10-00 Também o 10-65 Né O meu amigo Pedro Me falava Lá Quando ele Trabalhava Na fazenda Que o CBT Tinha um problema Que o trator Não tinha freio Que tinha que Tomar um cuidado Danado Na descida Né Diz que Algumas pesquisas Que eu li Que ele tinha Um freio Realmente deficiente Né Mas aí tem até Música Que fala disso Mas aí é com os amigos Aí da Da Do agronegócio Aí o pessoal Do sítio Da fazenda Que sabe falar Se o CBT Era ruim de freio Mas nós viemos aqui Para mostrar Um pouco Da fábrica Da CBT O trator CBT Teve diversos motores Além de motor próprio Também A CBT Trabalhou com motores Mercedes-Benz Perkins Motor Detroit Inclusive o motor Detroit Dois tempos A diesel Motor Dodge O motor MWM Também motores Volkswagen E a CBT Também Implementou Nas suas máquinas O motor A álcool Que foi uma tendência Assim como a Massey Ferguson E outros tratores Também na época No incentivo do Proálcool Lançaram os motores A álcool A CBT Também Ela fez isso Uma coisa curiosa Que a gente pode Considerar aqui Que a CBT Ela lançou Alguns produtos Interessantes Também Não só Como máquinas Agrícolas Como ela também Lançou aí O seu Jeep Que foi o Jeep Javali Que foi um Jeep Que foi produzido Aqui pela CBT No início Dos anos 90 Que foi aí Uma Uma Parcela importante Da história Brasileira O Jeep CBT Que era um Jeep 4x4 Que era o Jeep Javali E que tinha um motor Próprio Fabricado pela CBT O motor diesel Em três cilindros Fabricados aqui Que é o motor DN301 E foi o primeiro Jeep Brasileiro Com motor turbo Alimentado Produzido aqui Na fábrica Da CBT Em Ibaté No estado De São Paulo Tá aí meus amigos Ibaté No interior de São Paulo Nossa cidade bonita Muita gente Passando de bicicleta O pessoal olha Fala O que esse doido Tá fazendo aí Mas nós estamos aqui Para ver e perto A fábrica Da CBT No interiorzão De São Paulo Falando também Aqui da CBT Dos seus utilitários Jeep Dos seus tratores Das suas máquinas Produzidas Dos seus implementos A gente traz aqui também Já que a gente falou Lá do seu Mário Lá na frente do aeroporto Aqui da cidade de São Carlos Cidade vizinha Que nós estamos em Ibaté Aqui também na CBT Se desenvolveu O projeto de Aeronave não tripulada Que era o RPV BQM-1BR Lançado do ano De 1982 Em parceria Com a Aeronáutica Que era um projeto De um avião Não tripulado Desenvolvido Aqui Na CBT Em São Carlos Inclusive Ali na Onde a gente esteve No aeroporto Ali em São Carlos Esta aeronave Especificamente Ela está exposta lá No museu Que existe Ali da Aeronáutica Infelizmente Esse projeto Ele acabou sendo abandonado Por falta mesmo De interesse Do próprio governo brasileiro Na época Isso no ano Daünkre E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma